É isso aí, rapaziada, não se esqueça de deixar 28 likes nesse vídeo, já compartilhe com o amigo, compartilhe com a família, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, muito importante, ativa o sininho e também não se esqueça de deixar seus comentários depois, depois eu vou ler e responder, beleza? E também, rapaziada, não se esqueça de se inscrever, que já teve 127 inscritos, nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos. É isso, rapaziada, todos aqui na Arena Fonte Nova, hoje é dia de Bahia e Corinthians, jogos, é o jogo de noite pra você, lembrando que é o último vídeo que eu vou gravar, e já na próxima semana, ou na próxima semana, ou no final de semana, já temos clássico, três clássicos logo em seguida, Bahia e Corinthians, vou lá então, Corinthians, apita aí a bola, rola, começa Bahia e Corinthians. E o Bahia já deu dois passos errados e o Corinthians não, 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 não. Aproveitou pra fazer o gol. E o Matheus Vital mandou pra cá. Aqui para o Jô, a batida tá fora! Quase que o Corinthians meteu no gol! Matheus Vital tocou para o Jô, chutou e o Guiru chegou na frente e a bola foi pra fora. Acho que é uns 10 minutos, 76, 77, foge de bola. E se hoje, qualquer jeito, jogou, mandou pra virar, virado, quase perdeu a bola. E aí E aí E aí Vai, vai, vai! Saiu! Saiu, sai o gol, 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 goalieiro, Fede! Saída errada do time do Bahia! Saiu outro, já foi três vezes. Padilha! Gol! É do Corinthians! Matheus Davó é o nome dele! É do Corinthians! Lindo passe! Começou com o Matheus Vidal. Matheus Vidal viu o jogo, tocou para o Matheus Davó. Matheus Davó chutou e agora essa bola entrou. Um para o Corinthians! Zero para o Bahia! Agora é a barba! Agora é a barba! Ah, deu errado! Bateu para o ombro! Chatadeu! Olha o Lamedu! Ninguém acabeceou! Passou para todo mundo! Ixi! Deu um passe errado! Mas tanto! Ah, então eu vou roubar três. Vamos aqui para o Jô. Olha o Jô. Olha, tá tudo errado. O Jô, o Jô, o Jô, o Jô, o Jô, o Jô. O Jô, 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 o Jô. rebate final do primeiro tempo 1 para o Corinthians 0 para o Bahia gol marcado do Matheus Davó aos 24 minutos 1 a 0 para o último vou dar uma olhada nos úmidos depois a gente vai dar uma olhada nos melhores vamos dar uma olhada nos úmidos depois vamos dar uma olhada nos melhores momentos pós de bola 54 para o Bahia 46 para o Corinthians chute 1 a gol 0 chute 4 a gol 2 para o Corinthians faltas de impedimento 0 a 0 escanteio 0 a 0 gol de falta 0 a 0 passes 69 para o Bahia 55 para o 55 acertos para o Bahia 39 passos para o Corinthians 28 acertos cruzamentos 1 a 1 interpretações 7 a 6 desarme 4 a 4 defesa 1 a 0 isso aí aos 24 minutos João deu assistência Matheus Davó fez o gol o melhor ataque foi do Corinthians não, não, não deu nenhum melhor ataque dois times empataram 53 a 53 o desarme só deu ficou empatar também 4 a 4 aí os roubados de bola 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 para o Bahia e do dia para o Corinthians 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é 12 a 9 vamos lá então rapaz a ver os melhores momentos é aos 11 minutos Matheus e tal mandou para o Jô Jô foi levando chutou lá no cantinho e a bola foi para fora é aos 19 minutos passei errado Matheus e a bola o Jô não foi na bola aí ele chegou lá aí o goleirão saiu do gol e conseguiu tirar a bola mas aos 24 minutos Matheus e o Itálio deu o passe para o Jô Jô mandou para o Matheus e tal e o Matheus e tal chutou lá no cantinho e fez o golo por índios 1 a 0 aí depois o cara deu o carrinho em cima do Jô aí o Matheus e a bola chutou lá no cantinho aí o Jô o Jô falou faz o goleirão aí ele fez beleza 1 a 1 a 0 agora a gente voltando na forma só que a gente jogava antes eu vou jogar dois meios atacantes já que ah não melhor eu jogar de assim jogar de assim um pouco mais para trás beleza vou jogar de assim 4, 2, 2, 1 aí então vambora vamos começar o segundo tempo ah o segundo tempo o segundo tempo o segundo tempo o segundo tempo Outra falta, a falta já foi bem cobrada Olha o Bahia chegando Saiu o cruzamento Só acabou e foi pra fora Por enquanto é tiro de merda Cruzamento também Foi a mesma coisa que aconteceu com o Bahia Agora aconteceu com o Corinthians 80 de gibris Que o Mateus avó E ganhou Vai o Jô não vai gente O Jô não vai Ai Jô Gostar como você jogava antes Isso aí eu passei agora Mandou para o Jô O perdi onde foi Mandou para o Otero Otero vai fazer o cruzamento Agora vai Mandou pro Batalha na trave O goleirão defendeu Só que não tava valendo Tava aí Perdimento marcado Você ali bateu na trave Nossa Uma agência entra Essa rapazela vai saindo O Iveral vai estar no Gabriel Pereira Aí a gente vai fazer o seguinte Como nós temos Dois meios atacantes Já com Quer dizer Dois Meios atacantes Vamos Vamos colocar o Otero Para jogar Aí Vamos jogar 61 minutos Passo 65 Pós-de-bol 52 A 48 Oito Pateu Gol É do Bahia Gilberto Gilberto É Leu Santos E Brunete Dá uma cinta Sim Nem bem Entendida É Gol De empate Ninguém Foi pra cima Aí O Cássio não sai Aí ele sai antes Aí toma o gol Um para o Bahia Um para o Curejas Ai de novo Mateu pro gol Cássio defendeu Lucas Pitão Ele me chama cedo Ah não vou nem aguentar com esse cara Eu vou ter que aguentar ele Porque o Fagner se machucou E depois ele se machucou Ai Ai Rapaziada Ela tá voltando A mesma coisa Nossa No primeiro tempo Eu só tava Dessa vez E os caras Chegou E pra empatar Agora É Entrou Leu Natal Saiu O O O Eu vou tirar o Jô Não tirar o Jô Não tô aguentando Aí não Aí vou girar com o Camacho Acho que vou tirar Vou colocar o Camacho Com meia Meia esquerda O 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 deixa eu colocar o calcamaio aí a gente vai jogar peraí esse vai saindo o jor vai para o calcamaio bateu pro gol e outro escanteio aí você tá vendo o cruzamento cabeçou virou pro lado bateu no gabriel e outro escanteio para o baiá já terminou de fazer as suas substituições a becela e a bola subiu de novo o baiá tá indo pra cima com a origina mandou pro galatéu mandou pro galatéu meu juiz não marca nada e agora só agora ele marca chegando o mateu da avó aqui o cara aguenta material para o baiá material para o baiá pelo peito mandou para o leonatéu aí vai na boa vai vem pegar a bola leão iiii vamos para 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 não vai aguentar não para o juro o leonatéu foi uma boa ideia 39 minutos vamos lá 95 1 a 1 do jogo devia ter tomado o gol 93 2 minutos acabar o jogo é mais um empate para o Corinthians e o Corinthians não sai do rebaixamento o Bahia continua na solo na solo na solo na solo